Aproveitando que estamos unidos em todas as plataformas, eu quero receber aqui agora o candidato reeleito em São Paulo, Ricardo Nunes. Seja muito bem-vindo, prefeito. Obrigado, Evandro. Prazer recebê-lo. Parabéns pela campanha, pelo resultado nesse segundo turno bastante elástico. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Agradeço. Agradecer a todos vocês por nós de estar aqui. É uma eleição difícil. Aliás, eu quero até aproveitar e trazer uma imagem que a gente separou fazendo questão de conversar com o senhor hoje. Que foi essa imagem do momento que o senhor entrou ali no local onde vocês estavam acompanhando a apuração. O senhor estava dançando loucamente, prefeito. E aí muita gente falou assim, puxa vida, né? Porque todas as entrevistas que a gente fez com o senhor, o senhor sempre aparentou muito moderado, com a voz sempre muito tranquila. E de repente, nessa vitória, a gente viu um Ricardo Nunes que decidiu, parece que, quebrar todas aquelas amarras que a campanha trouxe. E de fato, colocar pra fora aquela energia ao longo desse primeiro e segundo turnos que foram tão cansativos e intensos. Conta pra mim o que o senhor estava sentindo ali naquele momento. Eu acho que ali a gente tem aquela vitória da forma como foi. Até os institutos de pesquisa diziam que seria uma margem de 10, 12%. Aí a gente ganha a eleição com 20%. Pois é. O outro candidato fica em terceiro lugar. Ficou em terceiro. Só tinha dois candidatos e ele ficou em terceiro. Por quê? Porque ele teve menos votos do que a abstenção. Ah, a gente estava analisando isso agora há pouco. Né? Então, a gente sabe tudo o que aconteceu nessa campanha. O presidente Lula vindo pra cá, todo o apoio do governo federal, todos os ataques que nós sofremos. Só pra você ter ideia, no segundo turno, o Guilherme Boulos teve 72 condenações por produzir mentira, fake news. 32. 32 condenações. Por que eu estou contando isso? Pra ver o nível de desgaste. E foi uma eleição muito complicada aqui, desde o primeiro turno e no segundo turno. Muitas agressões, foi cadeirada, soco. Então, foi uma eleição difícil. Quando a gente tem uma vitória com essa dimensão, aí a gente externa ali todo aquele carinho. E quando eu olhei aquela multidão de gente, eu falei, puxa vida, até tem uma parte da minha fala, Evandro, que diz o seguinte, amor com amor se paga. Eu tive muito carinho da população nessas minhas caminhadas, na campanha. Então, foi ali o momento de extravasar toda aquela energia, toda aquela alegria, aquele contentamento que eu recebi o resultado. Pois é, eu estava aqui acompanhando ao vivo, fazendo a transmissão da apuração, e eu tenho certeza que muita gente tenha se identificado com esse lado do senhor, que ainda não tinha visto também. Vamos abrir espaço aqui para as perguntas. Vai lá, por favor, Halangani. Boa tarde, prefeito. Parabéns pela vitória. Obrigado, Gani. O senhor teve uma votação acima do esperado, acima do que apontavam os institutos de pesquisa. Ao que o senhor atribui essa votação acima do esperado? Foi a live do Boulos, foi um tiro no pé lá com o Pablo Marçal? O que aconteceu? Olha, Gani, eu acho que foi um conjunto de questões. A boa avaliação do governo, você vê, eu vou entregar mais de 8 mil obras. Nós conseguimos alguns avanços importantes. Hoje, nenhuma criança tem falta de vaga de crédito. Tem vaga de crédito para todas as crianças. Domingão, tarifa zero. A faixa azul para o motociclista. A rede da hora, que faz os cursos para os nossos jovens. O armazém solidário, que vende produtos com até 50% de desconto alimentícios para quem está no Cade Único. Ou seja, um conjunto de obras e de ações de boa avaliação do governo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu atribuo também ao governador Tarcísio. O Tarcísio foi fundamental nesse processo. A parceria do Estado e da Prefeitura no nosso dia a dia de trabalho, mas também o engajamento dele na campanha. Foi fazer caminhada, fez reunião, arregaçou as mangas. O Tarcísio foi fundamental. E também um pouco do erro dos adversários. Por que que eu digo isso? O extremismo. Ninguém está afim de extremismo. Então, a gente teve no primeiro turno ali várias ações de extremismo. No segundo turno também. E aí o Guilherme Boulos vai e enterra a sua credibilidade, que quase já não tinha, mas toda a sua dignidade, e no participar de uma live com alguém que falou que ele era gerador de cocaína, que apresentou um laudo teoricamente falso. Não falso, né? Porque já foi feita a análise. Ele disse que a filha chorou por causa do... Então, quer dizer, apertou o botão do desespero e, na verdade, isso virou contra ele, porque a gente pode ganhar ou pode perder, mas precisa ser em pé, não de joelhos. Agora, prefeito, eu quero aproveitar que o senhor tocou no nome de Tarcísio de Freitas, porque algo que repercutiu bastante desde ontem e hoje, também ao longo da imprensa, foi a fala do governador Tarcísio de Freitas ali com os jornalistas, de que eles teriam monitorado que integrantes do PCC tinham indicado o voto em Boulos. Isso foi questionado depois pela campanha de Boulos, que disse que pretende levar em frente isso no Tribunal Superior Eleitoral. Como é que o senhor avalia essa situação, que poderia respingar também na tua campanha? Isso te preocupa nesse momento? Em hipótese alguma, porque o que aconteceu, até, inclusive, hoje já dei entrevista, jornalistas perguntaram, e o que aconteceu? Estavam numa coletiva, um jornalista, salvo engano, foi da Rede Bandeirantes, perguntou ao governador sobre uma matéria que a imprensa publicou, que abordava esse assunto, onde, inclusive, tinha a tal das cartas. O governador Tarcísio, ele nos foi para um local e falou, vem aqui que eu quero contar algo para vocês. Não, ele estava ali falando do voto dele, o jornalista perguntou como nós devemos fazer, precisamos responder aos jornalistas de forma educada, diferente de algumas outras pessoas. Foi respondido a ele, olha, teve isso, está sendo investigado, foi interceptado cartas desses integrantes da Organização Criminosa, e pela Secretaria do Sistema Penitenciário, e tranquilo, não falou mais nada. Aí uma jornalista da Folha de São Paulo, mas quem aqui, no caso da Prefeitura de São Paulo, está sendo indicado? Aí o Tarcísio, como assim? Não, fala para a gente quem aqui, pela segunda vez ela insistiu, quem foi citado nessas cartas? E o Tarcísio respondeu à jornalista. Então ele não fez nenhuma ação de livre e espontânea vontade, foi simplesmente a resposta dos jornalistas de algo que a imprensa noticiou, portanto não teve nenhuma intenção em absolutamente nada relacionado a qualquer tipo de prática que ele desejasse passar alguma mensagem. Foi exatamente isso. Vamos lá, Gustavo Segret. Parabéns pela conquista. Quando a gente avalia a importância da cidade de São Paulo no contexto mundial, nós podemos colocar que seria um país entre os 50 maiores de todo o mundo. A responsabilidade da cidade que o senhor administra e que vai continuar administrando é gigantesca. Aí a determinação de quem acompanhará o senhor para secretariados, não é uma experiência boa de ter colocado no passado a Marta Suplicy e agora estar ela do outro lado ideologicamente? Gustavo, a Marta Suplicy, ela havia sido convidada pelo Bruno Covas. E tem algo, sabe Gustavo, que eu acho muito importante, inclusive define traço de caráter, que é a questão da fidelidade. Como, por exemplo, o que o Tarcísio de Freitas tem feito em parceria com a Prefeitura, o posicionamento dele na minha eleição, terá sempre a minha fidelidade. O Bruno Covas, infelizmente perdemos o Bruno, 16 de maio de 2021, ele havia convidado a Marta, não seria eu que, assumindo ali na condição de vice, romperia aquele convite que ele fez para ela. Tanto é que ela havia apoiado em 2020 a eleição. Então, ela saiu. Agora, logicamente, eu sendo reeleito, a gente vai montar um time que tenha muito mais afinidade com a minha forma de administrar, mas serão pessoas técnicas e que precisam dar resposta para a população. Nós vamos honrar os votos que recebemos, governar para todos, porque eu tenho plena consciência de que a população vai cobrar de mim. Portanto, eu preciso ter uma boa equipe para, em hipótese alguma, fazer com que a população que acreditou no nosso projeto tenha algum tipo de decepção. Pelo contrário, se sentirão muito honrados com o trabalho que a gente vai desenvolver. Vamos lá. Fábio Piper. Prefeito, parabéns pela retumbante vitória. Eu gostaria de fazer, prefeito, uma pergunta com três possíveis respostas para o senhor. Vixe, lá vem. Perno, calma. O impossível, improvável ou futuro a Deus pertence. Porque hoje eu li uma entrevista de Gilberto Kassab, também um importante apoiador da sua eleição, presidente do partido que mais prefeitos elegeu em todo o país. E ele disse o seguinte, o PSD vai com Tarcísio para onde o Tarcísio for em 2026. E aí, perguntou-se aí, enfim, muito se fala da possibilidade do governador Tarcísio ser candidato a presidente em 2026, isso lá de hoje, né? Isso já se fala há muito tempo. Mas também, nessas últimas horas, começou a ser aventada a seguinte possibilidade. Na hipótese do governador Tarcísio ser o candidato a presidente, o senhor seria o indicado para ser o sucessor dele. É impossível, é improvável ou futuro a Deus pertence? Assinala, prefeito. Eu queria dizer que eu concordo plenamente com o Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, eu acho que fez uma boa avaliação. Aonde o Tarcísio for, eu também irei junto. O Tarcísio é uma pessoa preparada, um técnico que tem sensibilidade. Existem técnicos que não têm sensibilidade. Ele gosta de gente, ele gosta das pessoas. Você sabe, as caminhadas que a gente fez aí pela Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, enfim, por toda a cidade, ele sempre parava até mais do que eu, para conversar, para tirar uma foto, para poder dialogar com as pessoas. Então, gosta de gente, tem sensibilidade, tem um histórico de vida muito bonito. E, atrelado a isso, tem aquela situação que o Tarcísio sempre falou da fidelidade ao presidente Bolsonaro. Portanto, o Tarcísio jamais irá descumprir ou fazer algo diferente daquilo que ele sempre falou, inclusive falou para mim várias vezes, da fidelidade ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro conseguindo reverter a sua situação de inegilidade, será o candidato, não sendo, evidentemente, nós vamos trabalhar para viabilizar, se assim aceitar, o Tarcísio de Freitas, a presidente da República. E eu serei o cara que mais vou trabalhar, porque eu confio muito no trabalho dele. o país vai chegar em outro patamar, liderado pelo Tarcísio. E o senhor? Chegar e falar, Ricardo, você vai ser meu sujeito. Quarta opção. Eu fui reeleito ontem. Não, eu vou cumprir os quatro anos de mandato. Com certeza vou cumprir os quatro anos de mandato. Eu tenho muita convicção de que é o desejo da população e até para a retribuição desse carinho, dessa vitória maravilhosa que eu tive, eu vou ficar os quatro anos. Até porque a gente está falando de reeleição, mas o senhor herdou uma prefeitura que teve, Bruno Covas, como candidato a prefeito. E nesse momento o senhor mesmo, o teu nome, foi eleito diretamente pela população aqui de São Paulo. Para a gente arrematar o nosso giro, vamos lá com o Zé Maria Trindade para fazer mais uma pergunta. Vai lá, Zé. Salve, prefeito. Parabéns. Prefeito, eu acompanho muito esse processo de reeleição. Me lembro o debate ali durante o governo Fernando Henrique. E logo depois da aprovada emenda, a gente não sabia nem ele como lidar, o presidente da república, em campanha e depois prefeito. E aí a lei foi se ajustando. O senhor falou da máquina federal, mas o senhor também tinha a máquina da prefeitura nas mãos. E eu entendo hoje que o mandato de prefeito é de oito anos. com este teste no meio do mandato de oito anos. Se o prefeito não quer ser reeleito, ele diminui o mandato dele e força ali uma disputa entre secretários. Mas a pergunta é objetiva. O que o senhor acha da reeleição? Eu acho que é importante. Muita gente fala o contrário, até para ser mais simpático à população. E eu vou te dizer por que é importante. Tem projetos que são projetos que dependem de um tempo maior para serem concretizados. Talvez em uma cidade menores, que não requer projetos de grande vulto, não tenha necessidade. Mas eu vou te dizer, por exemplo, aqui em São Paulo. Eu vou fazer a extensão da Roberto Marinho. Olha, até eu colocar CEPAC para vender, fazer o leilão, ajustar o projeto, isso demora muito tempo. O BRT Rádio Oeste. Eu estou desde 2021 ajustando o projeto, fazendo todos os licençamentos ambientais. O BRT Aricanduva. Tem duas, três semanas que eu consegui soltar a licitação. Estou desde 2021. Então, eu vou soltar a licitação agora, está em processo de licitação. A ponte que a gente vai fazer, Graúna Gaivotas, que vai ligar lá o Grajaú, até ali o SESC. Então, são coisas importantes para o desenvolvimento da cidade, projetos macros, que em quatro anos você não consegue fazer, a não ser que, a gente precisaria começar a pensar isso, nós tornássemos os processos mais céleres. É muito difícil toda a burocracia existente para você fazer um grande projeto. É algo assim, assustador. Além de todos os recursos que tem de justiça, paralisação de tribunal de contas. Então, a gente tem uma dificuldade enorme, ainda mais que eu venho do privado, da gente poder dar celeridade. Então, numa situação da gente poder pensar a cidade, o Estado que tem obras grandes, o país, pensar macro, que eu governo assim, a gente cuida de todo detalhe, mas eu sempre penso macro, a reeleição ajuda. Eu vou entregar agora, nesse meu segundo mandato, um conjunto de obras assim, impressionantes, porque eu vou ter tempo de dar continuidade. Prefeito, eu sei que o senhor está com uma agenda muito corrida hoje, né? Todo mundo querendo te ouvir, mas eu só tenho mais uma pergunta para te fazer. E justamente olhando para este mandato agora do senhor, qual vai ser a sua prioridade? Qual é o compromisso que o senhor estabelece com a população de São Paulo? Porque depois a gente vai te cobrar também. Exatamente. E é muito importante cobrar, Evandro. Isso nos ajuda, isso faz com que a gente possa corrigir rumos. A minha prioridade vai ser cuidar das pessoas. E quando a gente fala em cuidar das pessoas numa cidade que é maior do que muitos países, é manter a fila de creche zerada, é poder ampliar o armazém solidário, a gente implantar agora, já implantei o Domingão Tarifa Zero, o Mamãe Tarifa Zero, nós ampliarmos a escola em tempo integral. Lá em 2016, eram só 102, hoje são 444. Eu vou ter no meu próximo mandato, período integral para todas as crianças da pré-escola até a alfabetização, instituir no segundo ano do fundamental a prova no começo do ano de alfabetização e no final do ano, para a gente poder, através da meritocracia, premiar as escolas que atenderem as metas. Nós precisamos fazer isso. E paralelo a isso, a questão da economia da cidade. A economia da cidade é fundamental. Eu só reduzi impostos e eliminei taxas. Consegui aumentar a nossa arrecadação. Por quê? Coloquei a economia vibrante, atraindo empresas para vir para cá, incentivando outras empresas, fazendo muitos eventos na cidade, colocando a cidade de São Paulo no cenário internacional. E assim a gente vai gerando oportunidade de emprego e de renda, que esta é a melhor ferramenta para a diminuição da desigualdade social. Oportunidade de emprego e renda. O jovem que está lá na periferia, principalmente, sonhar e ter oportunidade. Como aconteceu comigo, Evandro, que eu vim lá da periferia e eu, quando jovem, ficava imaginando o que vai ser do meu futuro. Eu vou ter uma oportunidade? Quando eu fiz o meu primeiro curso de datilografia, montei o meu jornalzinho e aí a gente foi trabalhando, fui para uma associação, aprendi como gerenciar uma empresa. Então, as pessoas precisam ter essas oportunidades para elas poderem abraçar e seguir em frente e ajudar a cidade de São Paulo a continuar sendo a maior cidade da América Latina. E arrematando, o senhor vai conseguir fazer isso de maneira tranquila com o tamanho da coligação que o senhor montou? Porque são muitas pessoas com as quais negociar e articular, né? Absolutamente. Até tenho escutado bastante esse tema. Pega, por exemplo, hoje a gente já tem uma coalizão. O PL faz parte, o Podemos, o Republicanos, o União Brasil. Eu já trabalhei, porque eu precisava aprovar, eu aprovei muitos projetos, muitos projetos. muitos projetos. Eu mandava projetos para a Câmara, rapidamente aprovava. Agora, na nossa coligação, 37 vereadores foram eleitos na nossa coligação. Eu vou ter margem e tranquilidade para aprovar os projetos. Gente, vocês não sabem o que é governar uma cidade dessa aqui. Se eu não tenho a Câmara para aprovar os projetos e também para ficar blindando, porque tem uma oposição que fica o tempo inteiro querendo prejudicar e travar as coisas. Então, está muito bem consolidado a responsabilidade. Eu não fiz acordo com nenhum partido. Fala isso aqui olhando no seu olho. Eu não fiz acordo com nenhum partido de secretaria. Obviamente, indicações de nomes bons, eu vou avaliar, a decisão vai ser minha, porque eu serei cobrado. Então, eu sei exatamente qual é a minha responsabilidade. Bom, prefeito, muito obrigado pela participação e por topar vir ao nosso estúdio, conversar diretamente conosco. Boa sorte nessa gestão. Obrigado. Provavelmente, a gente vai falar muito disso. e boa sorte também com a agenda. Vai até que horas hoje? Hoje vai até tarde. Deixa eu só agradecer a confiança, os mais de 3 milhões de votos. Muito obrigado, não tenho dúvida nenhuma que eu estou muito feliz com tudo isso, mas ciente da minha responsabilidade e fiquem tranquilos pela minha forma, minha história de vida, governar para todos com a cidade no caminho seguro. Obrigado pela oportunidade. Até mais, prefeito. Um grande abraço. Obrigado. A gente te espera em breve por aqui.